O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, foi às redes sociais e classificou a delação de Cid como gravíssima. Ele escreveu, abre aspas, Trecho da delação de Mauro Cid é uma bomba e revela o suposto envolvimento do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado. A reunião com a cúpula militar, segundo o ex-assistente de ordens, era para isso, apresentar um plano de golpe no país. Bolsonaro estava lá e, caso seja comprovado, foi o grande articulador de toda essa trama. A minuta de golpe foi debatida e os próximos passos seriam impedir a posse do presidente Lula, democraticamente eleito. Fecha aspas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também se manifestou nas redes sociais. Ele escreveu, abre aspas, A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, escreveu nas redes sociais, abre aspas, É grave, Bolsonaro tinha a minuta do golpe nas mãos, queria convocar novas eleições e prender os adversários. Levou a armação para a alta cúpula das forças armadas e o comandante da aeronáutica, Almir Garnier, teria topado. E agora, Bolsonaro questiona, vai dizer o quê? Mauro Cid e você eram como unha e carne. Fecha aspas. E agora, Bolsonaro?